Estou aqui, não sairei Sem Ti, sem Ti Vou me entregar, vou mergulhar Em Tua presença És tudo o que eu mais quero És tudo o que eu mais quero, Senhor És tudo o que eu mais quero És tudo o que eu mais quero, Senhor Te conhecer e prosseguir Em Te conhecer Em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Me mostra o que nenhum olho jamais contemplou Quero sentir aquilo que ninguém jamais sentiu E mergulhar na plenitude deste rio E mergulhar na plenitude deste rio Jesus O melhor lugar que eu poderia estar em Tua presença Jesus Jesus Eu não vou sair daqui até que venha sobre mim Jesus O melhor lugar que eu poderia estar em Tua presença Jesus Jesus Eu não vou sair daqui até que venha sobre mim Oh Venha sobre nós, Senhor Venha sobre nós, Senhor Oh Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Quero sentir aquilo que ninguém jamais pisou E mergulhar na plenitude Na plenitude Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Me mostra o que nenhum olho jamais contemplou Quero sentir aquilo que ninguém jamais sentiu E mergulhar na plenitude deste rio Jesus O melhor lugar que eu poderia estar em Tua presença Jesus Eu não vou sair daqui até que venha sobre mim Você pode louvar isso Jesus O melhor lugar que eu poderia estar em Tua presença Jesus Eu não vou sair daqui até que venha, até que venha Jesus O melhor lugar que eu poderia estar em Tua presença Jesus Jesus Eu não vou sair Eu não vou sair Eu não vou sair Queremos mais Queremos deslocar Queremos mergulhar Queremos 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 Sentir a Tua presença Jesus Eu não vou sair daqui até que venha sobre mim Ele está aqui Ele está aqui O melhor lugar que eu poderia estar em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Ele está aqui Eu não vou sair daqui até que venha transformar Ele está aqui Eu vou sair daqui até que venha Eu não vou sair da Tua presença O melhor lugar O melhor lugar é em Teus braços de amor Nos leva aos Teus braços de amor No mais profundo, no mais íntimo No mais profundo Que não seja da boca pra fora Mas que seja sincera toda a nossa declaração de amor por Ti Que os nossos desejos sejam os Teus Que os nossos caminhos Que a nossa verdade seja Tua Nos leva mais profundo Mais profundo Mais profundo Jesus Jesus O melhor lugar é em Tua presença Jesus Eu não vou sair daqui Até que venha Até que venha Sobre Sobre todos nós Eu não vou sair da Tua presença Eu não vou sair da Tua presença Eu não vou sair da Tua presença Jesus O melhor lugar é em Tua presença Eu não vou sair da Tua presença Jesus Eu não vou sair Eu não vou sair Eu não vou sair Queremos mais Queremos resborrar Queremos ter cuia Eu não vou sair da Tua presença Eu não vou sair do mundo